Música Família, cá estamos aqui com o Bad Wars de novo no Block Man Go Só que hoje o negócio vai ser diferente Eu e o Iago, nós estamos no treinamento de Pro Player Porque na última partida, se você não viu lá no canal, nós jogamos com o Pro Player Ele construiu a ponte mais rápido do que o Batman Tipo aquele ali, ó, lá embaixo Nós vai virar Pro Player Então, bora Iagete que rima com chiclete, mano, o cara tem... Porcão, porcão, acho que eu descobri um segredo aqui, hein Qual? Vai na engrenagenzinha, vai na engrenagenzinha Aí você vai em configuração do jogo Muda ali, ó, tá vendo ali? Poli Switch Tá, tô vendo Poli Switch, coloca o do meio, alegria flexível Tá, agora tenta jogar com esse, tenta jogar com esse Ah, Iago Mano, a gente já jogava bem Agora, papai A gente vai destruir, moleque Mano, eu acho que ficou melhor, né? Ficou um pouco Ficou, mano Família, já faz o seguinte Deixa aquele gostei aqui no vídeo Explode o gostei e comenta, mano Você já jogou Block Man Go? Comenta aí Comenta aí Mano, e outra coisa que eu queria perguntar pra vocês Vocês gostariam de uma live de Block Man Go? Eu e a Gão esbagaçando, mano Jogando no fino do fino Já fizeram a ponte, cara Mano, nosso brode Ó, a gente tem que ir junto, mano Senão o Gão vai dar ruim Tá bom, Polcão Eu vou chegar ali com o Bunch Eu vou ligar ali com o Bunch Vermelho aqui, ó Já tá dando sopa, Polcão Vermelho já tá dando sopa Mas quebra aí, só quebra Vermelho já perdeu a cama, mano Vermelho já perdeu a cama, Polcão Só com o Bali Só com o Bali Não cansa ele Mano, ele tá construindo, mano Mano, olha isso, olha isso Mano, como que o cara voou? Como é isso, Polcão? Foi, 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 foi Explodiu, explodiu, explodiu Polcão, ele tem um bastão de rebelir nível 2 Como é que ele já tem um bastão de rebelir nível 2? Mano, sei lá Eu só sei que eu peguei isso daqui, ó Já tô na outra ilha, tô na outra ilha Tô contigo, tô contigo, Polcão Toma, toma Corre, corre, mano Eu morrei! Ó, o bastãozado não é boa não, meu irmão O bastãozado não é boa não Combei, combei ele, combei Polcão, combei Quebrei, quebrei, quebrando Quebrei, ah não, ele me matou, mano Deu tempo Riu da minha cara, mano Riu da minha cara, tio Quem te riu da sua cara, Polcão? Não deixa não, mano O cara aqui do Egito, mano Ah, nós é profissa Não ri de pro freio não, meu irmão Ah, papai, me respeita, mano Me respeita Todas as partidas que joguei Desse daqui ganhei, mano Qual que a gente tem que agressivar? O azul, né? Vamos de... é Vamos agressivar o azul Vamos pro azul Peguei diamante aqui Já vou colocar um... Eita, nós, Egão Acho que eu fiz merda, mano Cadê, cadê, cadê? Aqui dentro Um pouquinho Combei, combei sem sopa Quebra aí, Egão Quebra aí, quebra aí Quebrei, quebrei Tá na mão, tá na mão Ó, ressuscitou Ó, Ramsés Toma, Ramsés Esse você toma, mano Tomou, tomou, tomou É, mano Você acha que é mortal Ó, vem aqui, Polcão, treta Treta no meio É isso que eu gosto É isso que eu gosto Vamos pra treta, vamos pra treta Combole, combole, combole Sem sopa, com sopa Combei, combei Com que for, mano Vem tranquilo Ó, ó, ó Esses caras abusados aqui, mano Qual foi, qual foi? Foi, foi, foi Bora, foi, bora Bora, tô com o avário de pescar, mano Também tô com o avário de pescar Não sei pra quê, mas não é, mano É, pra gente pescar os broads, mano Corri, corri, corri Puxei Tão me atacando Quem tá me atacando, mano? Beleza, beleza Tô aqui, tô aqui Tô cobrando, tô cobrando pelas costas Tô cobrando pelas costas Ganhou Vamos, papai Mano, simples assim, mano Mas é pro play Tá entendendo? Mano, tô quase level 4 nessa bagaça aqui, mano Então vamos pra próxima partida Então vamos lá pra mais uma partida Eu, Iago e dois estranhos, né Porque, mano, é isso aí A gente jogou com o sonho, então Eu preciso de dois ouro, dois ouro Um ouro, um ouro, um ouro Ó, pega aqui, ó Joguei, joguei pro lado Valeu, papai Mano, aí, acho que agora Acho que dá O cara parou aqui no processo da ponte Vou voltar, senão vou perder tudo que eu tenho aqui Pocão, eu solto por Olha isso, olha isso Olha esse ataque Os caras tão atacando nós? Não Ó, o vermelho dançou ainda Dançou, dançou, Iagão Uai, é concurso de dança agora? Mano, vai dar treta Eu quero ver, mano Quero ver isso daqui Tretas, tretas, tretas Tretas Pocão, vou comprar Mano, o vermelho é brabo, Iagão O vermelho é brabo Ó, não vai deixar ele voltar não, Pocão Não deixa ele voltar não, ó Já comba ali, comba, ó Combou, combou Virou anjo, virou anjo Ó o amarelo também, ó O amarelo não quer brincar O amarelo não quer virar anjo Virou anjinho também, ó Virou, virou, virou Puxei, puxei, pouquinho, ó Vem tranquilo, vem comigo, vem comigo Tô indo pro vermelho, tô indo pro vermelho Tô indo pro vermelho Ó, já tem um aqui, ó Comendo maçã dourada Você não vai comer nada não, meu amigo Tô indo, tô indo, tô indo Virou anjo, virou anjo Mano, o amarelo chegou aí pulando, véi Ai, pouquinho, pouquinho, pouquinho Preciso de ajuda, preciso de ajuda, mano Pocinho, ó, você consegui Mano, o vermelho é brabo, tô falando pra você Vermelho quebrei, quebrei a cama dele, Pocão Quebrou? Boa, mano Quebrou, ó, levei um Nossa, o outro ficou com três de vida Mas vai agressivar quem, azul ou amarelo? Escolhe, escolhe Pera aí, espera aí, tô voltando pra casa Com coisas caras e boas Ó, o amarelo tá vindo Amarelo é abusado Ele tá vindo, Pocinho Ele tá vindo, o amarelo é abusado, mano Mas ó, comigo não Tem uma esmeralda aí, Gal? Comigo não, dei não Não tem, Pocão, esmeralda tem que ir lá pegar Vamos lá pegar no meio, então? Nossa, faltava uma, mano Uma, uma Pra que que você precisa de uma esmeralda? Esparo de diamante Peguei uma esmeralda aqui pra ti Tô aqui, eu tô trazendo Peguei, peguei Quer voltar, quer voltar? Vou voltar, vou voltar, vou voltar Tá, vou jogar a sua esmeralda aqui, Pocão Tó, vou jogar a sua esmeralda aqui Tó, segura Valeu, Jaguete, que rima com chiclete Nossa, agora vamos, mano, vamos Como é que você tá, como é que você tá? Esparo de diamante Meio Só vai, só vai Ó, tem o amarelo aqui, ó Já vi, ó, não deixa ele voltar não, Pocão Vamos no amarelo mesmo Ó, ele tá achando que vai chegar o quê, mano? Ele tá achando que vai chegar com todas as esmeraldas, ó Mas mal ele sabe, Pocinho Que nós tá atrás dele Que nós tá atrás dele Nós já ganhou Toma, mano Toma, dá essas esmeraldas aí, parceiro Dá essas esmeraldas aí pra nós Ó, toma aqui, ó O paraúdo Egito, ó Foi, 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 foi Toma, mano Toma, mano Que bagunça é essa? Tô tomando, que bagunça é essa? Tá bom, Pocão Pocão, Pocão, Pocão Tomei! 20 pessoas no amarelo, mano Mano, você não quebrou a cama, Iagão Ah, eu fui brincar com os caras, né Eu não tenho ferramenta, mano Calma, calma, mano Acabou que não vai lá recuperar a sua espada Bom, ó, Pocão Não quero essa daqui, não Ó, essa espada eu aceito Essa espada eu aceito Valeu, valeu Ó, eu vou pegar aqui Vou pegar aqui, ó Pra fazer a carçola e o peito Compre, compre Uma maçã dourada, uma maçã dourada Uma maçã dourada, eu acho que é ouro, Pocão Quatro ouro, mano Quatro ouro, papai Eu tenho ouro aqui, você quer? Não, o que que eu quero? Eu quero bola de fogo, mano Eu quero bola de fogo Ó, 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 ó Ó, esse azul tá brabo Ó, 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 ó Ele tá vindo aqui Ele tá vindo em nós, mano Que isso? Mano, como é que ele põe Como é que ele faz isso tão rápido? Não, ele foi reto, Pocão Ó, não, acho que ele passou um pouco Ele voltou, não Ele, ele Mano, mano Mano, ele tá achando que tá brincando com quem? Cara, eu vou subir, mano Mano, mano, ele tá vindo Mano Vem, 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 vem Mas tem que ser, tem que vir brabo Tem que vir brabo Pocão, já sei, fica aí, fica aí Vou lá quebrar a cama dele, mano Vai lá, vai lá, vai lá Fica aí, vou lá quebrar a cama dele, mano Jogou, jogou, Airo Fica aí, Pocinho Fica aí que eu vou lá quebrar a cama dele, mano Virou lenda, virou lenda Quebrei, Pocinho Quebrei, briga comigo não Briga comigo não Quebrei, quebrei com uma deles, mano O que, do amarelo? Do azul, do azul, do azul Deixei eles brabo, deixei eles brabo Cuidado, cuidado Que o azul vai vir brabo Cuidado, hein, Pocão O azul vai vir Isso aqui do zóio, mano Ó, PVPzão rolando sincera aqui, ó Nosso bro de time Agora a gente precisa ir pra amarelo, hein, Pocão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Só deixa eu pegar o bloco aqui pra nós Deixa eu pegar o bloco aqui Só um momento Oi, meu chapa Ah, bloco, bloco aqui, ó Compra, compra, compra Mano, eu vou morrer, mano O cara botar fogo em mim, tio Ah, é que eles tão, mano Pocão, eles tão melhorando a coisa deles, velho Oi, meu Deus Eu vou tomar cor, né, não Quebraram a cama do amarelo? Quebraram a cama do amarelo Quebraram a cama do amarelo, mano Pocão, então é só nós, mano Vamos ficar esperto Ó, o amarelo eu já vi, Pocão O amarelo vai virar lenda O amarelo vai virar lenda, ó Cadê, cadê, cadê Não, eu tô Eu tô vendo o cara Ah, não Com a armadura de ouro Tá pensando que é amarelo, mano Não acredito, mano É a armadura de ouro, Pocão O cara, mano O cara do nosso time Inventou, mano O cara do nosso time Deixou a gente sonhar, mano Cadê os caras, cadê os caras Eles tão indo pra nossa base, Iago Sério? Tão indo pra nossa base, Iago Coloca o degrau aí Coloca o degrau aí Corre, corre Nossa, colocou dois, mano Pera, Pocinho Vem tranquilo Vem tranquilo Mas tem ninguém aqui Tem pior que tem, não Tem não, tem não Tem não, tem não Só tem um cara aqui, ó Cadê eles? Cadê eles? Ah, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Beleza, vem Mano Aqui eles não tem onda não Ó, o nosso amigo Tá lá O nosso amigo vai derrubar o azul Não Quase que ele derrubou Já colocou um pra correr, Pocão É só eu que tô aqui? Ah, tem um azul aqui Sem vergonha Já mandei Já mandei o azul Já mandei o azul Tem um azul na nossa base, Pocão Pode Tem um azul na nossa base Lá em cima Lá em cima, mano Tem que mirar a bola de fogo Tem que mirar a bola de fogo na ele Você tem a bola de fogo Você tem a bola de fogo aí? Ainda não, ainda não Vou comprar Ó, ele jogou Ele jogou ferro pra mim Ele quer me comprar, Pocão Ele tá querendo te subornar Ele quer que eu seja traidor, Pocão Olha lá, Pocão Olha lá, mano Mano Deixa ele É o que eu vou fazer com ele Fica vendo Pocão, ele tá querendo me subornar, Pocão Ele tá achando que eu sou traidor Olha lá Ele tá jogando mineiro pra mim Bola de fogo nele Duche Toma Toma Sai daí, mano Toma Ele não vai descer, Pocão Eu vou ter que subir, mano Eu vou ter que subir Eu sou bravo, mano Vou subir, vou subir Vou tirar ele de lá, mano Beleza? Mano, não dá, mano Só falta ele? Só falta ele, Pocão Qualquer coisa você Ó, qualquer coisa você Taca a bola de fogo nele, beleza? Olha lá Ele tá com banho, tá com banho, Tiagão Ele tá com banho, Tiagão Mano Sai daí, mano Eu não quero Azul Sai da sacada Ele tá achando que tá mexendo com o quê, cara? Ele vai pular e quebrar Ele tá achando que tá mexendo com o quê, cara? Mano, eu vou subir pra aqui, ó Ele tá voltando, ele tá voltando Como é que ele tá voltando? Por cima Não vai voltar, não Vai voltar, não Vai voltar, não, Pocão Onde que eu tô? Onde que eu tô? Vamos pra base Tô indo pra base deles, Pocão Tô indo pra base deles Cadê ele, Pocão? Cadê ele? Eu não vejo Ah, moleque Respeita o Pocão, mano Fui lá, comei e resolvi, papai Tem sopa ainda, hein? Não, não tem sopa aqui Não tem sopa Mas galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Bloco e Bengão Se você quer ver mais vídeos É só não se esquecer de acessar o meu canal Acessa o canal do Iagão Um beijo Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau.